Eu vi que, tipo, tem toda uma ciência por trás de correr, né? Que não é só botar o tênis e vou ali correr. Eu acho que é por isso que muita gente acaba se traumatizando com a corrida, porque quer começar a correr, tá? Hoje meio que muita gente tá correndo na rua. E você vê, aí começa a correr, aí sente muita dor e para, acaba parando. Muita gente acaba parando, porque acaba não tendo a informação de que, tipo, muita gente não procura, né? A informação na internet e ver que é uma coisa fácil de se encontrar, um aplicativo gratuito que tem altas dicas de corrida. Mas, infelizmente, muita gente não sabe. Em 2021, no final de 2021, eu comprei um relógio, né? Um Garmin. E aí eu descobri que ele tinha os planos de treinamento, né? Plano de treinamento para 5 quilômetros, 10 quilômetros e 21 quilômetros. E essa foi a minha única orientação que eu tinha. Eu não tinha contato com o professor, eu não tinha orientação dele para saber se eu estava fazendo o treino certo, se eu estava fazendo o treino errado, se era para eu fazer fortalecimento, como que era, como que não era. E aí foi que eu percebi que, com os treinos que ele mandava eu fazer, eu, tipo, sentia muito. Cheguei a sentir muita dor no quadril, cheguei a sentir uma dor muito grande no joelho durante um treino, que eu tive que parar e tive que ir no fisioterapeuta, porque eu fiquei até com medo de ter deslocado o joelho, nem sentia após todo o treino, muita canelite, muita canelite. E aí, como todo corredor iniciante, nem todo corredor, né? Quando a gente começa a sentir algumas coisas estranhas, a gente vai para onde? Para a internet. Fui lá no YouTube, coloquei como é que corre, como é que respira na corrida, como é que... Várias dicas lá, tipo assim, todos os meus problemas, né? Por que que eu tenho canelite, como tratar da canelite, e todo, tipo assim, era certo. Todo, qualquer vídeo que eu procurava, um dos primeiros vídeos que aparecia era a corrida perfeita. Era o Andrei lá falando. E, tipo assim, eu comecei a assistir vários, 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 vários. Me inscrevi lá no canal e, tipo assim, eu aprendi a começar a correr, né? Que, para mim, eu comecei a correr depois que eu assisti os vídeos lá. Todas as orientações do Andrei lá no YouTube. Mas, mesmo assim, eu ainda não fazia parte do clube, né? E aí, eu percebi que eu não fazia fortalecimento. Eu não fazia mobilidade, eu não fazia alongamento. E aí, eu fui... E foi quando eu tive o primeiro contato com a corrida perfeita, que foi nesses vídeos do YouTube. Eu comecei a assistir vários vídeos, pegar várias dicas dele. A postura da corrida, o movimento dos braços, cadência, respiração. E eu vi que, tipo, tem toda uma ciência por trás de correr, né? Que não é só botar o tênis e vou ali correr. Eu acho que é por isso que muita gente acaba se traumatizando com a corrida. Porque quer começar a correr, tá... Hoje, meio que muita gente tá correndo na rua. E você vê, aí começa a correr, aí se sente muita dor e para. Acaba parando. Muita gente acaba parando, porque acaba não tendo a informação de que, tipo... Muita gente não procura, né? A informação na internet e vê que é uma coisa fácil de se encontrar um aplicativo gratuito que tem altas dicas de corrida. Mas, infelizmente, muita gente não sabe. E aí, agora em 2022, no final do ano, que teve também a meia do sol. Nesse, entre 2021 e entre 2022, eu fiz vários ciclos de meia maratona só pelo Garmin. Fiz várias meias maratonas. Inclusive, só pelo planejamento do Garmin, sentindo bastante dor. Mas aí, eu já sabia, pelo menos, algumas dicas do Corrida Perfeita, né? Já fazia fortalecimento, já fazia alongamento, já fazia mobilidade. Já tinha uma postura melhor. Já sabia como correr. Como correr bem, né? E aí, acabou que, tipo assim... Eu acabei não sentindo mais tantas lesões. Tipo, não sentia mais dores após correr. E aí, foi quando, em 2022, eu entrei para o clube, no clube profissional. A grande diferença que eu vejo em treinar com Corrida Perfeita e quando eu treinava só com o Garmin Coach, cara, é uma diferença imensa, né? Tipo, eu tenho acesso a um treinador a qualquer hora. Eu posso falar com ele lá no Telegram, que ele me responde o mais rápido possível. A disponibilidade que ele tem em me responder, com as dúvidas que eu tenho dos treinos. Ah, Gustavo, esse treino aqui eu posso fazer assim? Esse treino aqui é assim mesmo? Esse ritmo aqui é isso mesmo? E também, a melhor coisa que eu acho é ser autossuficiente. Eu consigo treinar na minha casa, no tempo que eu tenho, na rotina que eu tenho. E economizar dinheiro com academia, porque já tem tudo no aplicativo do Corrida Perfeita. Todas as aulas, se eu quiser participar de uma aula ao vivo, o professor lá olhando a gente fazer o exercício, tipo, ajeitando a gente, a postura. Não, faz assim, Roberson, ó, tu tá fazendo errado, faz assim. Melhor do que a academia, que hoje a academia os personagens nem olham pra você. Você tá lá fazendo o exercício errado e, tipo, lá no... durante as aulas os professores ficam bem atentos até os alunos que estão participando da aula ao vivo. Mas, caso você não consiga participar, você tenha o acesso a todas essas aulas gravadas. Pra mim, isso tá sendo de uma diferença muito grande em relação ao que eu tava quando eu não tinha assessoria nenhuma. E tanto é que o resultado é esse. Eu tô sem lesão nenhuma até agora. mesmo com esses treinos bem intensos aí, eu tô conseguindo fazer sem lesão. O que que me faz ter uma boa constância nos treinos, eu não vou nem mentir, que, tipo, é a... Pra mim, a facilidade que, tipo, eu tenho agora, de, tipo, eu vou sair pra correr, eu apenas pego o meu relógio, quando eu coloco em correr, o treino já tá todo ali. Cara, isso é de uma diferença imensa, que eu acho que nenhuma assessoria tem isso, de você precisar ficar programando treino, ter que entrar em aplicativo, você mesmo ter que inserir seu treino ali no aplicativo do seu relógio. Pra mim, a praticidade que se tem com os treinos é bastante. Isso me ajuda muito a manter a constância no treino. Também outra coisa que faz eu manter a constância é o próprio treinador, eu falar com ele, ele me ajuda, ele me dá a força ali. Não, vai, faz assim, faz assado. É, tipo... E o objetivo, né? A meta que eu quero atingir, eu sei que é uma meta bem difícil. Então, eu tenho... Eu preciso ter a disciplina de manter a constância nos treinos. Então, com o aplicativo todo, das facilidades que tem o aplicativo, eu consigo manter essa constância nos meus treinos hoje. Coisa que eu não conseguia antes. Um conselho que eu dou pra pessoal que tá iniciando na corrida ou até já corre e que tá sentindo muita dor ou que tem lesão sempre que começa a correr, Cara, baixa o app. É gratuito. Entra no canal do YouTube. Se inscreve lá no canal. Vê os vídeos. Baixa o app. Faz um teste aí no app do Corrida Perfeita. É tudo gratuito. Gratuito. Tá aí, na sua mão. Faz o teste. Veja como é organizado o aplicativo. Como é intuitivo o aplicativo. É muito fácil de se mexer. Faça o teste. Eu tenho certeza que depois de você fazer esse teste, depois que você fazer tudo isso, testar, botar em prática, você vai perceber que você consegue correr sem lesão. O aplicativo é muito intuitivo. O aplicativo... Você consegue ver todo o seu progresso na corrida, dos seus treinos. Você tem acesso a todas as aulas. Você tem... Você consegue... Tem até o... GPS. Caso você não tenha o relógio GPS, você tem um GPS no seu próprio celular. Você não precisa gastar dinheiro com o relógio GPS. Você pode acessar o... Você pode treinar com o seu celular, colocar lá o GPS. Você vai ter até as informações no treino intervalado, que é difícil de fazer sem um relógio GPS, que vai avisar ali a hora de acelerar e diminuir. O próprio GPS do aplicativo vai fazer isso pra você. Cara, isso é muito bom. Isso é uma facilidade muito boa do aplicativo. E... Com todo o progresso que você tem lá dos seus treinos, você consegue ver sua evolução na corrida. E o melhor de tudo isso é que o aplicativo é gratuito. Tá aí pra iOS, Android, você consegue baixar em qualquer celular que você tiver aí e treinar também com o aplicativo aí gratuito do Corrida Perfeita. Pra mim é muito bom isso. Essa oportunidade que tem aí pra qualquer pessoa que não precisa nem fazer parte do clube. Mas tenho certeza que se você baixar, você utilizar, ver as funcionalidades, tenho certeza que você vai entrar pro clube também. E aí E aí E aí Legenda Adriana Zanotto